É o NN Pum pra mais de metro o jeito que ela faz Fui da corda, acabei me enrolando demais Mas já que eu tô na chuva, então bora moé Faz o pio de banco e vem, que vem, que vem sentar Boi, 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 boi da cara preta Hoje ela senta na dode sem fazer careta Então foi, boi, boi, boi da cara preta Hoje ela senta na dode sem fazer careta Minha cabeça vai a mil quando ela empina Aluga um rancho na minha mente quando vem por cima Vai a mil quando ela empina Tua cara de santa disfarça sentada nociva Minha cabeça vai a mil quando ela empina Aluga um rancho na minha mente quando vem por cima Vai a mil quando ela empina Tua cara de santa disfarça sentada nociva Boi, 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 boi da cara preta Hoje ela senta na dode sem fazer careta É o Nilson Neto Pum pra mais de metro o jeito que ela faz Fui da corda, acabei me enrolando demais Mas já que eu tô na chuva, então bora moear Faz o pião de banco E vem, que vem, que vem sentar Boi, 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 boi da cara preta Hoje ela senta na dode sem fazer careta Então foi, boi, boi, boi da cara preta Hoje ela senta na dode sem fazer careta Minha cabeça vai a mil quando ela empina Aluga um rancho na minha mente quando vem por cima Vai a mil quando ela empina Tua cara de santa disfarça sentada nociva Minha cabeça vai a mil quando ela empina Aluga um rancho na minha mente quando vem por cima Minha cabeça vai a mil quando ela empina Tua cara de santa disfarça sentada nociva Boi, 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 boi da cara preta Hoje ela senta na dode sem fazer careta Então foi, boi, boi, boi da cara preta Hoje ela senta na dode sem fazer careta Minha cabeça vai a mil quando ela empina Boi, 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 boi